Assista agora o segundo dia, nele eu comecei a pedal com um grupo sem bike assistido, então eu aproveitei para testar a subida da cachoeira sem assistência e depois de um tempo eu resolvi seguir sozinho fazendo as trilhas por Niterói. Vamos ver como é que se comporta aqui na defesa, bora, solta o freio. Vamos na esquerda, bora fazer o refrito e encontrar eles na Itália. Nós vamos voar direto. Vamos lá. 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 Bora Itália. Vamos ver a diversão da Itália. Pode assistir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, fazer desmanche outra vez? Sozinho eu vou descendo o talento. Vamos lá. 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 o webs I'm leaving I could take this crap from seeing to believing got a place of blood my tongue is beating on the words I fit so sharp so free so my whole frostbite day feeling I could take you apart or I could go heal them don't believe in believe in feelings I just need that place in my mind starts feeling I don't pace myself I run on me and got this won't change I just love the feeling of I'm going to give up got too little time I'ma live up head down push forward to the tough times anything worth doing is a tough fun I ain't gonna give up got too little time I'ma live up head down push forward to the tough times cause I'ma live by for the fight yeah I'm here to get it I got drive by sight always have a vision Vamos lá! Eneralda! Mais uma trilha do dia! Vamos lá! Vamos lá, né? Porque eu estou sozinho! A vontade de soltar o freio! Nesse segundo dia eu rodei 86 km com 1.600 de ganho de elevação e ainda sobrou bateria. Acredito que eu conseguiria fazer 100 km tranquilo. Passei por quase todas as trilhas de Niterói e mais de uma vez algumas e foi super tranquilo. Isso daí foi um teste que eu também estava fazendo, além de testar bike, testar autonomia, porque eu tenho vontade de fazer estrada real e a ideia é tentar fazer estrada real de e-bike. Espero conseguir! Esse ano ainda é um dos meus objetivos e espero estar divulgando aqui no canal para vocês. E aí E aí E aí E aí